Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, tomando um cafezinho aqui, divido com vocês um café, tá bom? Espero que vocês estejam bem aí, e hoje nós vamos comentar sobre rap gospel. Dentro do cenário rap, do hip hop nacional, da nossa ideologia, do nosso estilo de música, tá ligado? Existe o rap gospel, então hoje nós vamos falar sobre isso. Deixe sua inscrição, se inscreve aí no canal, né? Faça seu comentário, beleza? Se puder apoiar a campanha do Apoia-se que a gente tem aí, a gente tem uma campanha do Apoia-se. Eu vou pôr logo no primeiro comentário o Apoia-se aí, se você quiser entrar lá, fortificar o canal, fortificar a editora, tudo que a gente mexe, você fica à vontade que isso aí acaba dando aquela força para as coisas continuarem, certo? Afinal, tem muito mano que fala que ideologia não paga conta, né? Então, a gente tem que provar o contrário, beleza rapa? Mano, eu pensei muito nesse tema e é um tema difícil de abordar, porque as pessoas sempre confundem a religião com a questão da musicalidade e dizem que música não tem que ter ideologia e pá pá pá, mas a gente sabe que o rap nacional está atrelado a muita ideologia, principalmente o rap dos anos 80, anos 90, está atrelado a muita ideologia. E claro, o rap que continua hoje também, muito grupo novo, muito grupo que está chegando na cena, tá ligado? Muito grupo que é bem-vindo, inclusive, que trata da questão ideológica, tá ligado rapa? Que trata dessa questão do rap de protesto. É sobre esse rap que a gente vai falar um pouquinho na questão do rap gospel. O rap gospel é bem-vindo dentro do cenário? Vocês gostam de rap gospel? Vocês ouvem rap gospel? Inclusive, tem uma parte do rap gospel que ele até mantém as verdadeiras origens do hip hop, né mano? Que ele mantém a coisa do respeito à mulher. Aí a questão LGBT mais que, eu não sei se mantém tanto, né? Os caras são meio fechados pra isso também, as mina gospel também é meio fechado pra isso. Mas na questão do respeito à mulher, algumas questões de gênero eles respeitam. E a questão racial também, geralmente o rap gospel pega nisso aí de uma forma estudada, educada e tal. Embora, se você pegar um rap cristianismo, um rap que tenha a ver mais com a igreja católica, a igreja católica tem muito pra pagar disso aí, né? Eu nem acendi a luz aqui, mano. A igreja católica tem muito pra pagar dessa questão aí de ter tratado os negros como tratou, né? De pessoas sem cérebro dentro das igrejas, de não colocar os negros ali como pensantes dentro das atividades. E é por isso que nasceu, inclusive, a região evangélica, né? A religião evangélica vem desse boicote que teve aí, dessa questão racista que teve na igreja católica e que ainda continua dentro de alguns clérigos aí, dentro de algumas partes católicas. Porque, como vocês sabem, eu sempre lido com um funcionário, com o cara que é meu parceiro de quebrada e tal. Então tem muitos relatos de amigos meus que trabalham em instituições católicas, né? Pro lado do centro, lá pro lado dos boys lá. E os caras falam, meu, os caras é racista, os caras escolhem os caras pelo cargo, é pela cor, não dão oportunidade. Então tem isso também, rapa. Claro que não é uma regra geral, você deve ter sua igreja perto aí que deve ser melhor e tal. Mas tem isso também ainda dentro da instituição. Uma instituição, ela não se desintoxica, mano, do mal assim, do nada. E falando do mal e do bem, né, mano? É outra coisa que vira antagonista nesse processo. Porque o rap e gospel, ele já põe lá o que é o mal, o que é o bem, né? Sendo que a gente sabe que essa fronteira é bem, ela é bem, né, mano? Bem fina essa fronteira aí. O cara tá no muro ali. Tem a questão também de muitos manos que apoiam politicamente um candidato. E esse candidato tá atrelado ao conservadorismo da igreja. Como é o caso do Jair Bolsonaro aí. Tem muito cara dentro até do cenário rap. Tem alguns caras que apoiam. Algumas meninas também que apoiam. Tomara que sejam poucas, cada vez mais. Mas que apoiam essa parte. E essa parte mexe com esse cristianismo, com esse conservadorismo aparente. Porque dentro da família deles, os caras já casaram duas, três vezes. Os caras também, sabe? É a mesma coisa, mano. Bebe, sai no rolê, bababá. Agora, dentro do nosso movimento, eu tenho alguns grupos que eu acompanhei. Aí eu posso falar de mim sempre, né, mano? Posso falar pelos outros. Que são grupos profissionais pra caramba. Que também... Bom, na época eu andei com os caras do Apocalipse 16. Que é um exemplo no estúdio. Um exemplo nos lugares onde vão. Eu tenho um ano que eu posso falar pra você. Que é um exemplo de retidão dentro da igreja. Que é o Lino Cris. Que realmente leva a religião a um patamar que ela merece, tá ligado? Que ela precisa estar. E tem humanos também. É o DJ Dri também. Tem outros humanos também que estão dentro dessas congregações. E que participam efetivamente. E na rua também são legítimos. Isso eu posso falar pelo que são meus camaradas, tá ligado? Os caras que eu conheço. E é claro, também tem os evangélicos que... Porra, assim como os cristianistas também, que não valem nada, né? Como os católicos também. Tem que estar na religião só pra fazer a música. Pra pegar o espaço gospel das gravadoras ali, desse nicho que existe. E pra fazer o número de igrejas que tem aí de rolê. Tá ligado? Os caras acabam fazendo aquele rolezinho, né? Das igrejas, fazendo showzinho, pá. E é uma forma de ativar a carreira deles. Que às vezes estava até destruída no secular. Tá ligado? Mas, mano, isso aí cai da cabeça de sua sentença. Se você acredita nesse Deus, você vai pagar com ele aí. Se ele aparecer quando você morrer, pá. Vai te levar pra um céu aí. Se tiver um céu. Muitos dizem que o céu também já é aqui na terra. Tem toda aquela especulação de que o céu é ter dinheiro, né, mano? Se você tem dinheiro, você tá vivendo melhor. Então, inclusive a própria religião traz muitas vezes o debate de que você só é vitorioso se você tem os bens materiais pra provar essa vitória. Tem aí uma ala da igreja evangélica que é a favor disso, né? Dessa meritocracia, dessa questão toda. Dentro do movimento hip hop, o que eu queria ressaltar aqui no vídeo é que existe uma vertente muito poderosa, conservadora, tá ligado? Sobre Deus, sobre essa coisa toda. Tanto que quando surge um rapper que ele questiona... Já teve casos aí num clipe de um rapper parceiro meu que apareceu uma cruz lá de ponta cabeça no meio de um bowl de skate e os caras tomou tudo na rede do cara pra tirar, comigo é poucas. Eu sempre tenho a imagem do capirotinho aqui. Hoje ela não tá aqui não. Esse capirotinho tá andando. Eu... é poucas, mano. Como eu tenho uma tendência literária e religiosa muito mais fadada pro dito cujo muitas vezes, eu quero é que se foda, tá ligado? Inclusive eu sempre deixo bem claro, mano, que eu sou um ateu meio safado. Tem hora que eu me pego orando porque a religião tem uma questão diferente na periferia. A religião tem hora que o desespero leva a gente a recorrer a imagens cognitivas aí que implantaram no cérebro da gente, tá ligado? Mas, resumindo a questão, isso é uma questão minha, pessoal minha, eu não faço questão nenhuma que ninguém tenha a mesma opinião, mas perante tudo que eu li, perante os mitos que eu li, a questão de oros e tudo, né, mano? A questão da igreja, a construção da igreja, a entrada dos outros mitos pagões dentro da igreja, você vê que a história foi muito manipulada e que esse deus que eles almejam, que eles sempre visualizam, não é um deus real. Afinal, religiões são praticamente ficções que deram certo, né, mano? Que cativaram as pessoas e fizeram as pessoas ali estarem presentes na hora do culto. Mas se serve pra você, vai fundo, parabéns, faz o seu rap dessa forma, não tô contestando ninguém, inclusive eu tenho uma coleção de CDs de rap nacional muito boa, de LPs também, e nessa coleção tem muitos discos gospel, tá ligado? De pessoas que eu admiro, que eu gosto, e de pessoas que eu também discordo. Acho questões ali que deixou de levantar, tretas que podia ter levantado em nome da quebrada, em nome da entrada das minas no movimento, contra o machismo, contra a homofobia, tá ligado? Essas questões a igreja sempre sai perdendo, porque são orientadas muitas vezes pelos seus pastores. E o cara fazendo o som gospel ou não, ele acaba indo por essa ideologia. Tudo tem uma questão ideológica, irmão. Se você tá na igreja, você tá comprando a ideologia da igreja também. Você vai bater de frente? Não vai cantar no culto. Vai bater de frente ali? Vai ser mal visto por outros irmãos, né? Eu queria que vocês deixassem seus comentários aí, os grupos gospel que vocês conhecem, que são de responsa, que merecem um destaque, falam, resolve esse aqui, esse aqui é da hora, pá. Um dia a gente faz uma edição até divulgando os caras, não tem problema nenhum. Mas a gente também tem a questão da africanidade, de trazer a raiz africana pro nosso movimento. É uma questão que eu não posso deixar de abordar aqui de forma nenhuma. Que os ritos e as religiões afrodescendentes, a gente tem um...